O que é o Palmares? Eu sou Palmares, sou de luta, eco a bandeira de um sonho real São três raças em comunhão, cantando jantas nesse carnaval Quando a pureza da flor reforma a aldeia, pensava tribo ao sol dos maracás A Santa Cruz aportou, a palavra pregou, sincretismo surgiu Ó a pátria amada, Multicor Brasil Do ventre da manhã brinca se ouve, um clamor por liberdade Herança vive em cada canto da cidade Do ventre da manhã brinca se ouve, um clamor por liberdade Herança vive em cada canto da cidade No batuque, na palma da mão, na miscigenação O samba, pisa forte nesse chão Um país em união, superando a história Hoje, no canto de alegria Abastou a harmonia E sou apenas como um canto de amor Sou Palmares, sou de luta, eco a bandeira de um sonho real São três raças em comunhão, cantando jantas nesse carnaval Sou Palmares, sou de luta, eco a bandeira de um sonho real São três raças em comunhão, cantando jantas nesse carnaval Quando a pureza da flor, me chamou o dia Dançava tribo e cantando marcas A Santa Cruz abobrou, a palavra pregou, sincretismo surgiu Ó a pátria amada, Multicor Brasil Meu diretor de harmonia, Patrício Do ventre da manhã, frica, se ouve Um clamor por liberdade Herança viva em cada canto da cidade De novo, de novo, de novo Do ventre da manhã, frica, se ouve Um clamor por liberdade Herança viva em cada canto da cidade No batuque, na palma da mão Da missa e geração Minha porta em estandarte O samba Pisa forte nesse chão Um país em união, superando a história Hoje O canto de agremia A minha comunidade Afastou a agremia E sou apenas como um canto de amor Sou Palmares Sou de luta É da bandeira de um sonho real São três aças em comunhão Cantando juntas nesse carnaval Sou Palmares Sou Palmares É da bandeira de um sonho real São três aças em comunhão Cantando juntas nesse carnaval Cantando juntas nesse carnaval Cantando juntas nesse carnaval Para a minha comunidade Afastou a agremia O Palmares O Palmares